O Ministério da Saúde lançou ontem a Política Nacional de Cuidados Paliativos no SUS. A gente vai entender um pouquinho melhor essa história na reportagem de Aline Beckett. O lançamento da Política Nacional de Cuidados Paliativos, PNCP, foi feito na tarde desta quinta-feira no Ministério da Saúde. Segundo a ministra Nízia Trindade, o Ministério trabalhará em conjunto com estados e municípios e o investimento será progressivo. É uma política, como eu disse, que vai trabalhar com tudo o que fazemos no SUS, governo federal, estados e municípios. O Ministério da Saúde atingirá um financiamento, isso vai ser progressivo, a partir dos planos que os estados vão apresentar e dessa relação estados e municípios, na faixa de até 887 milhões por ano. A nova medida visa melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares diante de doenças graves e incuráveis. De acordo com o ato, um dos princípios da Política de Paliativos é a valorização da vida e a consideração da morte como um processo natural. No Brasil, cerca de 625 mil pessoas precisam de cuidados paliativos. Quase 34 mil são crianças e aproximadamente 600 mil são adultos. São previstos na Política de Cuidados Paliativos o atendimento físico, psicoemocional, espiritual e social. A ministra pontuou ainda que o desafio é estruturar essa política para o benefício de todos que necessitam. Foi montada uma distribuição de equipes para ajudar nesse processo de inserção em todo o Brasil. Mas o grande desafio será estruturá-la em benefício de todas as pessoas e também protegendo e valorizando as equipes dedicadas a essa função. Nós prevemos a implantação progressiva de 1.321 equipes para essa finalidade nos estados e municípios. A decisão de implementação dessa política foi articulada pelo governo e representantes da saúde dos estados e municípios em janeiro deste ano, mas somente agora foi oficializada.